Pessoal, nós estamos aqui na nossa lavoura, onde a gente fez o plantio do milho consorciado com braquiária e a gente teve um aprendizado interessante aqui. O plantio foi feito sem o pezinho, sem o sulcador, só com o disco na frente. Aqui onde tem menos palha, vocês podem ver que o milho nasceu perfeito. Aí nós chegamos aqui num canto que tem bastante palha, que o trigo caiu, não nasceu absolutamente nada de milho. Pode ver que está até aqui nascido e para cá não nasceu. O que aconteceu? O disco, ele passou, ele impurou a palha para baixo e o grão do milho caiu dentro da palha. Está aqui o grão. O grão caiu dentro da palha, ele não teve contato com a terra, então ele não germinou. Esse aqui vocês podem ver que ele está germinando ainda. Está saindo a germinação aqui, pode ser que se chova de novo ele vai germinar. Aqui tem outro grão deitado. Então eu entendo pouco de máquina, pouco de equipamento, mas o que a gente pode tirar daqui é que quando tem muita palha na lavoura, você usar o disco para plantar milho, só o disco pode acontecer isso aqui. Ele vai passar aqui por cima, ele vai apertar essa palha para baixo e ele não vai cortar ela. Então vai acontecer o que aconteceu aqui. Então ficou uma mancha, por exemplo, aqui sem nascer milho. Nós não vamos replantar porque os grãos estão aqui. talvez na próxima chuva agora eles vão nascer ou a gente replanta. Vamos ver ainda o que nós vamos fazer. Mas a princípio o que aconteceu? Ele empurou a palha para baixo e depositou o grão dentro da palha. Então o grão aqui não teve contato com a terra. germinar, ele vai, ele vai atrasar, ele está saindo aqui. Se der umidade agora ele vai germinar. Se a raizinha dele conseguir encostar na terra, vai embora. Mas são aprendizados aí que a gente vai tendo. Outra coisa, a semente da grama provavelmente afundou demais. Nós temos o pé aqui, isso aqui é bombassa, isso aqui é braquiária. Aqui nasceu um pouco mais. Mas a gente vê que pela quantidade de semente colocada, podia ter nascido mais. Aqui também tem. Então colocar a semente com adubo também é uma questão que pode afundar demais. Aqui nasceu bem. Aqui, aqui, aqui. Está nascendo ainda. Então isso aqui foi uma primeira tentativa. Aqui nasceu bem. Primeira tentativa a gente fez e a partir daqui a gente tira as nossas conclusões para os próximos plantios. Aqui nasceu bem. Então são coisas que a gente tem que testar, testar, avaliar e ver aquilo que dá certo. Como vocês podem ver, aqui nasceu perfeito. Não tinha tanta palha. Então o disco cortou e o milho nasceu perfeitinho. Aí a gente chega aqui, por exemplo, aqui que o trigo caiu, aqui aconteceu a mesma coisa. O disco afundou o trigo, depositou a semente do milho em cima e ele ainda não germinou. Então são coisas que acontecem na lida diária e a gente vai ter que ir tirando aprendizados disso aí. Mas no geral, gente, no geral a lavoura está bonita. No geral tem grama. Tem. Se isso aqui tudo crescer, se essa grama aqui toda vingar, claro, vai vingar. Então nós vamos conseguir ter um resultado bom. Olha aqui, aqui nasceu super bem. Aqui nasceu bastante grama. Estão vendo que nem aqui? Aqui tem bastante grama. Está nascendo ainda muita coisa. Eu acredito que não vai ter concorrência porque olha o milho como está bonito, né? E a graminha está aqui embaixo. Então agora a gente combinou aí para passar um esterco de porco aqui por cima. Provavelmente até final da semana. E aí isso aí vai estourar. Vai ser estourada a coisa. E vai ficar show de bala. E aí E aí